Fala meus queridos, bom dia! Nesse momento agora eu estou indo buscar o Vinícius Furacão, que está chegando do Rio de Janeiro pela primeira vez aqui no Sul. Vamos ver a cara do neguinho. A cara não dormiu a noite toda, com medo de perder o voo. Eu também não dormi. Enfim, então foi um grande aprendizado eu ter perdido aquele voo no Réveillon para o Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouco eu volto. Cara, eu estou tentando achar ele aqui dentro do aeroporto. Ele mandou a localização em tempo real. Eu estou aqui tentando achar o Vinícius. Cadê o Vinícius? Olha quem chegou no Sul, todo playboyzinho de uma linha. Ei Vinícius, é isso aí. Bora aproveitar, né? Tá feliz? Cara, para a nossa alegria, olha o que a gente encontrou na entrada do shopping. Cara, felicidade total. O que é isso aqui Vinícius? Maria açaí. O Vinícius está passando mal, cara. Ele enfiou tanta coisa dentro desse açaí. Ainda está achando que faltou coisa para enfiar. Ele queria colocar mais mel aí. Cara, ele está igual o maluco no pedaço. Ele pegou ele para o seu dedo. Não é normal se eu acho que acontece com a loura, tá vendo? Não é normal se eu acho que acontece com a loura, tá vendo? GUEVKA Ficou o Vinícius calçando. Pô, só não pode cair da cama. Game Over no Sul. Cadê o Vinícius? Cara, que nem fechou a noite toda. A gente está muito cansado. Isso ficou bom. Ficou a noite. Acabamos de chegar aqui em Caxias Olha que massa Cara, que gaste Gostou, Vinicius? Muito feliz, gostei muito Quarto super bem organizado Limpo Olha isso, qualidade do banheiro Cara, muito bom mesmo, viu? Por isso que eu amo o Airbnb Olha Show Minha cara de cansado, cara Mas chegamos aqui em Caxias Fala, Vinicius A gente tá aqui agora onde? Caxias do Sul? Cara, muito perfeito o apartamento Muito bom, tô muito feliz Tá feliz? Eu também tô feliz Vamos sair, vamos sair Vamos sair Cara, por hoje era só Eu vou dormir Né, Vinicius? Porque amanhã eu já fiquei sabendo Cara, que eu vou precisar me puxar muito na academia Cara, eu relaxei nesses últimos dias Nossa Mas enfim, estamos aí Zinho Live Fala, Vinicius Dá boa noite Boa noite Até amanhã Até amanhã Quem é que te ama? Você Você tá muito caseirinho fazendo as coisas Lavou a loucinha Com risco de doença Não 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 fala Não Por quê? Você tá gostoso Fala, Vinicius Ei, gostou do filme, amor Gostei Como é que era o nome do filme? Não desligue Não desligue Não desligue Cara, muito bom o filme Muito bom Mesmo a gente não tendo pego o início A gente entendeu Caraca, muito bom Gostei Boa noite E essa yakisoba aí, Vinicius? Yakisoba vulgo macarrão ensopado? Com carne e legume? Maravilhoso Tá bom, pelo menos? Tá Ah, então tá bom Tá bom Vou tentar o meu Você assustou Não, moral Olha, só de lembrar Eu queio Meu corpo ficou todo gelado Cara, Vinicius tomou um susto no carro Meu corpo ficou todo gelado Aquele chuvinho E aí voltava Eu segurando meu coração Você assustou com ele mesmo Eu segurando meu coração Pra não infartar Aí vi uma onda assim Eu gelava aqui Eu gelo vivo Voltou pra minha cabeça Eu segurando o coração Pra não infartar Eu não tinha força Pra tipo de ajuda Cara, ele olhou no retrovisor do carro E achou que era um cara Sentado no banco de trás Não, e na Serra Gaúcha Bala de cima do caralho Ninguém tá estando Gente, filho Amor Eu tomei um susto Meu Deus O que que foi, garoto? Você não sabe o que eu passei Aqui no seu lado Meu Deus Os filmes de terror De terror psicológico A pessoa tá morrendo do lado E eu todo sabe Mas agora tá bem Foi tenso Porra, não posso lembrar não Cara, quem disse que eu consigo dormir Eu inventei Não vale De tomar um pré-treino do Vinícius Nove horas da noite Cara, o negócio tá batendo até agora Eu falei Vamos apagar tudo Pra gente dormir Cara, tá difícil Fala, Vinícius Uma hora de dormir, cachorrinho Sem falar com ele Que ele não para Vinícius furacão À noite Ele sai do rio Pra vir quebrar Aqui em casa Vinícius Tu é um furacão mesmo Nem vergonha ele fica Olha a cara de vergonha dele Cara que quase quebrou as panelas Que o negócio tava ruim Obrigado Olha que eu cheguei em casa E encontrei Vinícius Fez café E agora quer o quê? O que você quer? Fala, Vinícius E pra festa da uva Ele vai pra festa da uva Em Caxias do Sul Não tá feliz Não tá Não pode Vai ganhar um beijinho Não quero beijo também Tá me esnobando Caramba Não é assim Não é assim Tem que ficar feliz Tá bom? Tá Fez café Obrigado Tchau Fala Vinícius Gostou da uva? Eu não gosto de uva Mas você tá comendo Não Só experimentei Vai dar pra quem? No amor Eeeh Pra quem não ia ter nem uma uva Vai ter duas Quando eu falo que onde ele encosta ele dorme Ninguém me acredita Tá indo pra São Paulo Eeeh Eeeh Eeeh